Bom dia. Desculpa, eu apliquei a natura. Bom dia, Cristiane, tudo bem? Tudo bem. Eu vi que já tem a propaganda lá do fórum, né? É. Eu cheguei a mandar os nomes, mas... Ninguém entrou em contato ainda para confirmação. Ainda vai ter essa parte? Vai. Nós vamos... Até quinta-feira a gente está fechando isso, tá? Está ótimo, valeu. Obrigada. Ô, Ronaldo, como é que você está, meu irmão? Bom dia a todos. Vamos começar a nossa reunião. Então, por favor, quem puder abrir seus vídeos, seria interessante. Boa tarde, Antônio, Mayara. Bom dia, tudo bom, gente? Boa tarde. Olha, eu já estou finalizando o dia, gente. É que você está acostumado sempre a fazer de tarde a reunião, por isso. Bom dia, senhores, senhoras. Bom dia. Bom dia, André. Vocês me ouvem? Então, gente, vamos... Bom dia, Ronaldo. Está tudo bem com você? Graças a Deus. Beleza. Olha o que acontecem essas coisas aí com a sua cirurgia. Eu fico preocupado com a minha aqui. Não, mas não tem... Tudo que eu andei tendo não tem nada a ver com a cirurgia. Ah. É um negócio de velhice mesmo. É a tal da velhice, o naufrágio. Faz parte da vida. Muito bem. Então, gente, vamos começar a nossa reunião. Lembrando que a nossa última reunião foi a apresentação do diagnóstico do agronegócio fluminense, feito pela Fijam Faerj, e pelos dados do IBGE. E a gente percebeu, a gente foi até uma reunião onde nós acabamos meio entristecidos com a nossa realidade do agronegócio fluminense. A gente viu dados que a coisa não anda bem e que a gente tem que realmente fazer alguma coisa. E ficamos de elaborar, a partir dos dados apresentados, propostas para melhorias na cadeia produtiva. Ficou bem claro que o ataque deveria ser através das cadeias produtivas, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma. E a gente ficou de... O Fabrini, inclusive, sugeriu para dialogar com o Granfino e a Vitalis para entender suas demandas e trabalhar com elas, montando um caso de sucesso que poderia ser aplicado em outras cadeias produtivas do Estado. Então, a gente ficou com essa... Na verdade, nossa preparação. Hoje é praticamente nossa última reunião. Em novembro, nós vamos ter a jornada do fórum, que já foi até publicado. Daqui a pouco, a gente vai, na quinta-feira, no Mais Tartar, sexta, a gente coloca as indicações de vocês, como é que ficaram arrumadas, e a gente entra em contato. Mas, praticamente, nós precisamos iniciar uma estratégia de como fazer esse ataque à melhoria das cadeias produtivas para que, ano que vem, a gente já comece bem embaixo. A gente não perca muito tempo. Esse ano, a gente ficou, na verdade, a Câmara Setorial de Agro-Negócio meio que cozinhando como foi o que fazer esse tempo todo, apesar de algumas indicações já apontarem para exatamente para isso, mas se ficou pensando, 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 e acabou que a gente não produziu nenhuma ação efetiva. Então, a gente precisa, agora, materializar isso tudo, todos esses lanceios, inclusive aquela sensação que a gente teve na última reunião, até uma certa tristeza em função do nosso agronegócio fluminense, a gente precisa transformar isso em ação para ver o que a gente pode fazer. Então, a palavra de vocês. Espero, infelizmente, o Ronaldo não pôde participar da nossa última reunião, mas a palavra também está aberta para quem quiser falar e como é que a gente vai fazer essa estratégia. fica aí à vontade. Só levantar a mãozinha ou falar, eu quero falar, a gente passa aí a palavra. Vamos lá. Vamos lá, Ronaldo. Bom, gente, o que eu acho que seria uma definição que a gente devia ter como foco comum? A gente está numa Câmara Setorial no ambiente legislativo. Concorda? Então, acho que a gente tem que pensar, focar nas demandas que a gente possa mandar para o poder legislativo. Porque a Tia Ju é a nossa ponta com essa história. Então, não adianta a gente ficar aqui discutindo. Todo mundo aqui eu acho que sabe tudo o que precisa. Que a assistência técnica está falha porque a matéria está sem recurso. Que o Estado destina pouco orçamento. Que o Estado diz que o orçamento da agricultura é pequeno e a contribuição é pequena. A gente viu que a contribuição do setor primário apesar de pequena ela tem uma importância social muito grande no interior do Rio de Janeiro. No Estado, quando você tem 96% da população no Grande Rio. Você não tem mais gente no interior. Então, há pouca gente que tem que trabalha nessas atividades que a gente apontou aí. E são os maiores empregadores. Os abatedores, a gente já falou nisso, depois das prefeituras, são os maiores empregadores das cidades onde eles existem. a exceção do de Barra Mansa que é um centro bem maior. Você pega Miracemba, Kissamã, Batido Alferes, a exceção de Campos e Barra Mansa, os abatedores de carne do Rio de Janeiro, tanto de suíno quanto de bovino, a maioria de bovino, são os maiores empregadores. Então, você tem uma coisa social que a gente não pode separar muito. Então, eu acho que a gente devia focar, assim, claro que trabalhar com as cadeias, mas, quando a gente fosse propositivo, fosse propositivo em relação em que o Legislativo pode nos ajudar para desenvolver essas cadeias que a gente já definiu lá. A única que não está lá, mas o Fabílio nem me disse que falou, foi e que eu acho que dessa vez vai porque o investidor apareceu, é a da indústria de base florestal. E, quando eu falo indústria de base florestal, é porque, por exemplo, tem um projetão que a gente já comentou sobre ele, cuja proposta, cujo projeto é plantar 40 mil hectares, sendo 18 de nativas para corredores para atrair de novo fauna, 4 mil de sistemas agroflorestais, eles, inclusive, estiveram semana passada como patrocinadores de um evento que a FAERJ fez com a Prefeitura de, com a Secretaria de Agricultura e a Prefeitura de Campos, para discutir isso, trouxeram um cara que é um craque lá da Exalc, e 18 mil hectares divididos entre eucalipto e macaúba. Onde puder ter corte automatizado, onde tiver topografia para isso, é eucalipto. Onde não tiver, é macaúba. Então, é um projeto que é ecológico, é sustentável e é o que cofre para você ter uma área. O Rio de Janeiro é o último escape da região sudeste para plantar floresta, floresta comercial. E a gente está aí à beira de um apagão florestal no Brasil. Nós temos aqui no mínimo, no mínimo, no mínimo, 700 mil hectares para fazer de dever de casa. São Paulo tem 1 milhão e 300 mil e um quebrado, Minas tem 2 milhões e um quebrado e Espírito Santo tem quase 300 mil hectares plantados. E nós temos 30, como a gente viu. fora as cadeias tradicionais que a gente tem que apoiar. Agora, eu acho que a gente deveria pensar na parte do legislativo. O que que pega para a gente desenvolver essas cadeias? Dizer que a gente precisa de assistência técnica pode até dizer, mas a proposta eu acho que tem que ser uma coisa propositiva em nível de ajuda institucional. Então, os editais continuam na pauta. A FAPERJ, eu ainda não li, confesso que não li que foi semana passada. A FAPERJ soltou um monte aí, juntos, inclusive um para o Água. Não sei, mas vou receber um resumo dele e vou compartilhar com vocês da nossa área de captação de recursos aqui. Recebo ainda essa semana, aí eu replico para o Fred e o Fred põe no grupo, eu põe no grupo direto. Não é nada anteciente. Pode botar no grupo direto? Pode. Tá bom. Então, acho que a gente vai pensar nisso. Eu não abandonaria as cadeias, como o Fred falou, não abandonaria o apoio ao... Eu não guardo o nome, não, tá? Mas alguns chamam de agrochique. Agrochique é o quê? É o café especial, ou é a queijaria que faz o queijo fino. Eu, por exemplo, fui visitar uma queijaria, um aticínio pequenininho e o cara tem uma vinícola também imensa com uma área de uva pequenininha, mas era outra proposta. Uma fazenda do Renato Abreu, fui com o Fabrini lá em São Fidelis. Longe, paburro, assim, de estrada de terra, mas o cara está produzindo um queijo sensacional. Mas como era para uma produção para consumo, um vinho para consumo, aí o Renato morreu, não sei se vocês sabem. Morreu já tem uns dois anos, acho. Eles agora estão legalizando através de uns caras que eu acho podem virar parceiros nossos. Diz ele que já passou por aí pela Câmara, que é o consórcio intermunicipal de municípios do norte e noroeste fluminense. Esse Vinícius foi com a gente nessa visita porque ele está fazendo o sim, não é só o sim, ele faz o sim, agora me fugiu a outra sigla, meu Deus, que dá para o Brasil, você pode comercializar no Brasil inteiro. O SISB. SISB, sem SISB. Então, se ele fizer o sim, ele pode vender, ele está com 22 dos 23 municípios associados a esse consórcio. Se ele fizer o sim, ele só pode comercializar dentro desse universo de, se a empresa tiver condição de fazer o SISB, então, ele está começando, ele montou uma estrutura para fornecer esse trabalho às prefeituras. claro que é cobrado, mas é uma coisa bem razoável, ninguém está reclamando. Então, achei um negócio bacana, porque ele tem uma operação várias, mas a que ele nos apresentou foi essa, porque ele está fazendo o SISB desse pequeno laticínio que eu fiz, o queijo é sensacional, feito de maneira brilhante, mas ainda informal, não é ilegal, é informal. mas como é para consumo próprio e não está vendendo nada, não tem problema nenhum. Então, essa é a minha opinião, que a gente deva trabalhar com as cadeias, com essa potencialidade que você tem da indústria de base florestal, que é uma coisa ambientalmente correta, casa com tudo que a gente fala, como o discurso do governo, da própria Firjan, da própria Secretaria de Agricultura, sustentabilidade, biodiversidade, sequestro de carbono. Então, era isso que eu tinha para falar só. Acho que a gente tem que olhar, definimos as cadeias, a desculpa, tem a história também que está aí meio devagar, a gente está acompanhando e apertando, que é a construção do Terminal Pesqueiro, lá no Caju, na área que o Estado comprou para fazer isso. Ela está sem dinheiro, aí está meio devagar, mas nós temos nos reunido com as partes interessadas, Sindicato dos Armadores, Sindicato da Indústria do Pescado e a Secretaria de... Na verdade, a Subsecretaria de Desenvolvimento do Mar, a CD Mar, com o superintendente Sérgio Marcolini e a equipe dele. E estamos praticamente uma vez por mês a gente se reúne para apertar eles e ver o que está andando. E esse agrochique, que eu acho que é a cara do Rio de Janeiro, por exemplo. Você tem vários exemplos disso, a queijaria escola, aquela queijaria Vita Latt, lá em dentro da cooperativa de Valença, os cafés finos, as pequenas vinícolas gerial, a cachaça. Então, a cachaça, o meu filho trabalha em Vancouver, um dos lugares que ele trabalha lá, ele está lá estudando e fazendo bico, é o Legacy, que é a maior liquor store de Vancouver. Aí está lá, vou botar no grupo aí, a cara, deixou uma cachaça lá, perguntou se eu conhecia. É a cachaça de exportação da Kátia, Kátia da cachaça da Quinta. Tem outro nome, outra garrafa e achei, sim, eu fico muito satisfeito quando vejo um produto do Rio fora do Brasil num lugar bacana. Mandei para vocês, essa é a marca da Avouan, é a cachaça da Quinta para exportação. Então, esse tipo de negócio é que acho que a gente tem que dar apoio agora. É ir a eles e ver o que está pegando. A parte de legislação da silvicultura eu estou acompanhando, está caminhando bem. mas a gente em algum momento pode precisar da ajuda da Alerje. Nesse momento a gente está entendendo que não precisa voltar nada à Alerje se tudo se resolve com o NOPs do próprio INEA. Então, é questão de vontade política. Então, é isso. Obrigado, Ronaldo. Realmente, quando a gente for começar a pensar essa estratégia, a gente tem que lembrar que nós estamos na Alerje e o que que a Alerje pode fazer, porque às vezes a gente começa a discutir, o pensamento viaja e a gente acaba indo para um lugar onde a gente a Alerje não pode ajudar em nada. Bom, Antônio, a palavra é sua. Gente, bom dia mais uma vez aqui a todos e todas. Eu queria só fazer alguns comentários com relação ao prontírio eucalipto. Me assusta um pouquinho essa questão do eucalipto a gente tentar generalizar muito num cenário de mudanças climáticas e ausência de chuvas e a gente sabe que o eucalipto tem um consumo um tanto quanto de água para o seu crescimento. Eu acho que a gente não sei se a gente tem o zonamento... Antônio, desculpa a deselegança de interromper, mas isso cientificamente já foi quebrado há mais de década. Você tem pesquisa esses ambientalistas que ficam colocando isso, o consumo de água. O eucalipto não tem raiz pivotante grande, ele tem raiz fascicular, ele não vai a profundidade nenhuma, o consumo dele não é maior do que o consumo de uma mata atlântica em estado de clímax. Quer dizer, tudo isso a ciência já derrubou. Então, a questão... E ele é o maior sequestrador com mais rapidez de carbono que existe. O Ocistência no mundo todo, o Brasil tem a vantagem de poder cortar em seis anos, enquanto o nosso concorrente que faz esse tipo de campanha corta em 70. O cara planta para o neto. Aqui não. Mas deixa eu colocar aqui, então. Eu acho que existem outras alternativas, principalmente para pequenos produtores, a gente não está falando aqui só de grandes propriedades. Eu entendo que, em vez de você ter pastagens degradadas, como a gente tem em algumas regiões do Estado, a gente poderia ter florestas comerciais, só que a gente precisa olhar com carinho onde é que vão estar essas florestas comerciais. A gente sabe que a gente tem um déficit de água chegando no solo, principalmente no noroeste, no médio vale do Paribas do Sul. Mas eu queria falar uma outra coisa sobre o que Minas Gerais e Goiás já estão fazendo, que é usar pó de rocha na agricultura. A gente tem alguns locais do Estado do Rio de Janeiro que têm serrarias, que têm extração de rochas ornamentais e a gente tem rochas com potencial de serem utilizadas na agricultura. As nossas rochas são ácidas, existe pouca pesquisa em cima dessas rochas, mas elas têm um potencial muito grande, algumas delas para potássio, e é o que mais a gente ressente na nossa agricultura em termos de importação é potássio. Eu não sei se a LERJ poderia criar algum mecanismo de incentivo à pesquisa em cima de pó de rocha, uma vez que a gente estaria resolvendo dois problemas. A gente está resolvendo um problema ambiental, que é onde esse material é descartado diretamente nos rios ou não aproveitado, e a gente teria um produto que seria comercializado não somente no Rio de Janeiro, mas que poderia ser comercializado em outros estados limítrofes também, desde que a gente tenha comprovação de que esse material tem a viabilidade agronômica para ser utilizado. Já existe muita coisa em termos de pesquisa no mundo para sequestro de carbono, inclusive usando pó de rocha, uma vez que durante o processo da alteração desse material você tem sequestro de carbono que está circulando ali na forma de ácido carbono. Então, sim, é uma coisa que a gente precisa pensar nessa cadeia produtiva do setor mineral e como isso se integra também ao nosso agronegócio. É isso que eu queria falar. Obrigado, Antônio, representando a UERJ, André, representando a Embrapa. Qual a Embrapa que você representa, André? A Embrapa Agroindustria de Alimentos. Bom dia a todos novamente. Grato pela oportunidade. Acho que quem participa bastante aqui junto com vocês é o colega Murilo Freire, né? É, até fiquei até isso aí. Cadê o Murilo? Ele está em gozo de férias e praticamente eu sempre toco essa agenda com ele e não fico diretamente participando das sessões ordinárias em função da minha agenda aqui. Mas hoje eu estou aqui participando junto com vocês aprendendo um pouquinho, né? É sempre bom aprender, entender. Eu acho que o Ronaldo aí a gente já conhece ele há bastante tempo, tem um conhecimento, né? Inclusive pela capacidade da Ferjana de estar aí com a visão sobre todos os municípios dentro do Estado. Mas eu gostei muito da fala dele que a gente está aqui num fórum da LERJ, né? E quando a gente pensa em LERJ, nosso propósito aqui é de forma estratégica pensar em políticas públicas, né? Para a gente fomentar esse tema aqui que está sendo discutido com o agronegócio. E nessa oportunidade eu gostaria de externar aqui para vocês, eu acho que o Ronaldo tem conhecimento sobre isso, das grandes dificuldades principalmente de cadeias produtivas aqui dentro do nosso Estado, né? Na área da produção animal eu acho que ele já colocou muito bem essa questão da inspeção, né? Mas hoje nós temos aí inclusive o colega Luiz aqui da Superintendência Federal de Agricultura, né? Fazendo um bom trabalho, eu acho que é uma pessoa que poderia ser convidada para falar desses modelos de consórcio, né? Ele tem participado aí de outros modelos aí em outros estados. Mas na parte vegetal... André, desculpa te interromper, só para você saber quem fez esse consórcio no norte, no noroeste fluminense, foi ele. Foi ele. Ele é que deu toda a base legal e ajudou o consórcio a botar o cincínio lá dentro, tá? O cincínio. Isso aí. Ele tem feito um trabalho muito bacana e tem contribuído bastante. Mas voltando aqui para a parte vegetal, né? Que é o que eu gostaria de falar. Hoje a gente tem um problema seríssimo dentro do nosso estado que é a ausência de viveristas cadastrados dentro do Renacen. Renacen é uma plataforma de registro de viveristas, né? Produtores de sementes e de mudas, né? Culturas econômicas. E hoje, praticamente, o estado do Rio importa mudas de viveristas de outros estados. Então, esse daí é o maior gargado. Então, se a gente pudesse dar uma atenção especial, talvez criar alguma política pública que pudesse realmente vislumbrar e fomento e principalmente assistência técnica e extensão rural para aqueles que realmente queiram se regularizar perante os marcos regulatórios do Ministério da Agricultura, eu acho interessante. E alinhando essa parte das mudas, eu cito aqui uma grande oportunidade hoje para o estado do Rio. Nós temos aqui algumas empresas processadoras de coco verde, cito aqui a Coco Legal, Vero Coco, que inclusive foi um projeto meu aqui pela Embrapa, cito a Rei do Coco em Barra do Piraí, que foi um outro projeto meu aqui pela Embrapa, e algumas outras pequenininhas que têm realmente surgido aí que inclusive estão registradas no Ministério da Agricultura. hoje praticamente todas essas empresas compram fruto de fora do estado. Eu não vejo uma política pública de fomento, pesquisa e desenvolvimento e inovação, assistência técnica e extensão rural para a cocoicultura do estado do Rio. E cito para vocês, eu tenho uma participação muito grande no setor da cocoicultura no Brasil. Recentemente, cito a data de 18 de setembro de 2024, foi sancionada pelo presidente Lula a política nacional da cocoicultura do Brasil. Nós temos hoje uma lei federal que realmente trabalha sobre esses três eixos que eu citei aqui. Então, por que a gente não pega essa lei federal e a gente tenta espelhar ela para dentro do nosso estado? Haja vista, nós temos aí empresas instaladas, capacidades instaladas e que hoje a gente continua praticamente importando frutos de fora do estado para a gente processar aqui internamente. Então, eu deixo aqui essas contribuições e outra política pública também interessante dentro da temática do agronegócio, não sei se vocês tiveram conhecimento, foi sancionada agora recentemente através pelo presidente Lula a lei da agricultura urbana e periurbana. Eu acho que a gente não pode segregar isso dentro do agronegócio como um todo, é a agricultura e a gente também deveria tentar espelhar isso para dentro do estado com alguma política estadual para que a gente fomentasse isso a nível do estado. Obrigado. Obrigado, Maurício Salles. Maurício? Bom dia. Bom dia a todos aí. Desculpe aí na atraso, na chegada e algumas ausências, algumas reuniões nossas. Estou vendo o amigo Ronaldo aí. Não, eu queria só, estou começando aqui na conversa e entrei no momento do colega da UERJ aí falando da questão do eucalipto. eu só queria assim que a gente pudesse aqui à Câmara ter a oportunidade de conhecer o projeto que está sendo proposto para a região norte do estado do Rio de Janeiro. Eu, assim, considero, com algum tempo que a gente tem aí de estrada, eu considero que é um projeto único para a região norte do estado. Eu vou falar de maneira bastante resumida para vocês o que é o projeto que eu já conheci. É um projeto para 40 mil hectares de florestas, tendo que 25 é floresta de eucalipto, floresta comercial e 15 de reserva. Eu considero que nos próximos, se não for uma empresa desse porte com essa proposta, nos próximos anos nós não vamos ter nem 10% desses 15 mil recuperados no norte do estado. Então, eu considero que é um projeto audacioso, um projeto que tem uma visão não só macro, mas ela também tem de pequenos e médios produtores. Por exemplo, uma proposta nossa de a gente colocar o Silvio Pastoril nessas propriedades. Nós temos uma região que foi cana-de-açúcar por muitos anos e na transição da cana-de-açúcar para a pecuária tornou-se uma pecuária extensiva, mas é uma atividade tradicional na região da pecuária. Então, você retirar totalmente isso do sistema produtivo de uma hora para outra é complicado e eles entendendo isso vão implantar várias unidades com o Silvio Pastoril. Uma outra questão dele é, há 15 dias atrás, a Prefeitura de Campos, uma proposta nossa do Sindicato Rural de Campos, da Federação da Agricultura, do Senado. Trouxemos a Campos o professor Moacir Costa, é o maior conhecedor de pastagem, o Ronald deve conhecer, alguns aí devem conhecer, eu não tenho dúvida de dizer que é o maior conhecedor de pastagem tropical do mundo, o Brasil é o maior país em pasto tropical do mundo, pasto cultivado, e ele tem um conhecimento em sistemas de produção. Então, as unidades que vão ter eucalipto, elas vão ser 100% eucalipto, ela proporciona um produtor que tenha hoje 200 hectares de terra, ele ter lá seus 100, 150 de eucalipto e 50 de uma pecuária intensiva que vai proteger, que vai, não tem nada mais para proteger melhor solo do que um pasto bem formado e bem manejado. Então, eu só estava querendo dizer isso, que eu acho que é importante, num momento oportuno, nós trazemos esse pessoal da empresa para conversar sobre o projeto deles. eles têm projeto em alguns lugares e a recuperação ambiental foi muito maior que se deixar como está. É só isso que eu queria pontuar aqui e nós estamos aqui à disposição para ouvir também e participar dessa discussão importante que eu considero para o norte do estado do Rio de Janeiro. A sua... já uma indicação do Maurício seria fazer um painel logo no início do ano, não é isso, Maurício? Exatamente. Eu acho que com a empresa, a empresa, ela já está instalada, só para vocês terem uma ideia, ela já comprou 4 mil hectares de terra e já tem alguns hectares já em negociações para parcerias, eles têm várias formas de parcerias. A empresa tem uma ideia muito grande da questão não só do agroflorestal, mas da questão da agricultura como um todo. Por exemplo, eles têm interesse hoje na cafeicultura, o Cunilon. Hoje é a maior produção do Espírito Santo é o Cunilon e nós temos um potencial muito grande para isso no nosso estado. Amanhã nós estamos fazendo um evento em Conceição de Macabu de Vida com Madalena sobre Cunilon, usando aqui um pesquisador, o professor Matiello, o pesquisador Matiello para a gente conversar um pouco sobre isso, porque é uma atividade que tem sido muito rentável. eles também têm grande interesse em participar não só desse, mas em outros trabalhos dentro da agricultura. Então, eu acho que é uma oportunidade que nós temos para a nossa região, para o nosso estado, vamos dizer assim. Ok, depois que me mandam os contatos, caso a gente decida, eu já estou com os contatos na mão. Ronaldo, por favor. Maurício, só para você saber, eu tinha visto, como você chegou um pouquinho atrasado, eu já tinha citado exatamente a Trimais, que é essa empresa que você está falando, e feito o mesmo resumo do projeto, contado que ele tinha sido patrocinador no evento de vocês da FAAER. Exatamente. Eu até detalhei um pouco mais o projeto deles dos 40 mil hectares, são 4 mil em SAF, 18 mil em mata nativa e 21 mil em eucalipto e... Oh, meu Deus, em Macaúba. E eles não estão descartando nesses sistemas agroflorestais e nos plantios iniciais de eucalipto. Justamente isso. Eu desconheço, mas pode ser que seja viável você fazer capim, caponilon e eucalipto. Aí o mundo é o... Agora, eu gostaria de falar, André, em relação à tua fala, a cocoicultura do Rio, a gente já apanhou muito com isso, principalmente você pega, por exemplo, a coca legal. A coca legal hoje tem um coca que era lá que é só para tirar fotografia, ela não tira um coco dele. Você vai em Kissamã hoje, você tem a broca que comeu tudo. Virou quase uma Souza. Souza na Paraíba, eu falo muito de coco porque, constantemente, eu já tive um atacado de coco na SEAS durante três anos e meio na minha vida. Pouco é a única atividade que o atacadista não ganha dinheiro porque você só vende para pobre ou para indústria. O teu cliente é quiosqueiro, é camelô, se fizer sol e tiver público, ele vende, te paga. Se não tiver, você ficou com uma dívida que você vai rolando, você acaba voltando. É um mercado completamente diferente de qualquer um outro. E aqui, a gente perdeu, não tem quase que mais ninguém, ninguém aguentou cuidar da broca no volume que deu. Então, você tem uma experiência, se você for em Kissamã, você vai pegar o histórico. Kissamã tinha um matrizeiro de coco que era uma maravilha. Quando expandiu a área plantada, o inseto veio e ficou inviável economicamente o controle da broca. É muito mais barato, você pega tanto a Coco Legal como o Averro Coco, eles trazem coco de fora, é muito mais barato. O coco do Rio, eu tive um atacado três anos e meio. Eu comprei coco do Rio duas vezes. É mais barato trazer do Ceará, é mais barato trazer da Paraíba e aquele coco feio do Espírito Santo, mas delicioso. Aí você teve Petrolina também que entrou com coco e abandonou quase tudo. Não sei se por questão de solo e de água lá, ele é lindo o coco, redondo, mas em soça a água. Eles praticamente acabaram com a coicultura lá em Petrolina. Substituíram, usam inclusive o pé de coco, porque eu nem sabia que seria tão durável como parte de apoio para a vitivinicultura de lá. Então, o alerta do coco é esse, cara. O coco no Rio de Janeiro, quem entrou, ficou frigado, com muda vindo de... Na época de Souza, que era da Paraíba, era uma média de 400 cocos por pé sem irrigação, com 600 pés de coco. Então, eu não sei se essa lavoura é uma lavoura que a gente tem... A pesquisa tem que dar muita certeza e a assistência técnica tem que estar em cima. O verizar coco é muito trabalhoso e caro e você não foge disso para controle de broca. só essas duas coisas que eu queria colocar. Maurício, eu estou fã desse projeto que eu conheci também, apresentado pela gerente de licenciamento deles. A gente está colaborando aqui no licenciamento de algumas coisas que estão pendentes para eles, principalmente o otorga d'água. A nossa área de sustentabilidade aqui está atuando junto com eles. Eu acho bacana a apresentação deles. É só para desmistificar essa história, dá para fazer tudo... Assim, é bonito o projeto. Maurício que viu e eu que vivo. Tenho certeza que eles vão gostar. Pode ser uma proposta, tá? Porque é... Agora... Eu vou falar. Um dos problemas que a gente tem com o Eucalipto no Rio é... É qual é? É tributário. Mas a gente não quer nem espantar o investidor. Estou falando nisso porque a gente está em um petit comitê, quase. Mas você... Hoje, se você fosse cortar o Eucalipto para vender no Rio de Janeiro, você ia pagar 18 mais 2, 20%. Com 20% de ICMS, é uma das únicas culturas que não têm a cadeia zerada internamente. E por quê? Porque não tem... Tudo que... Ninguém paga e ninguém... Como não é importante, ninguém paga e ninguém cobra, tá? Mas, na realidade, você não tem... Você planta milho, feijão, arroz. É o mesmo problema da soja. Se a gente vai encarar isso para a soja, eu acho que a gente podia botar como o Paulo tem carado uma vez o Eucalipto. É uma coisa para vocês pensarem. tá? Eu não quero ser... Tem coisas que você, às vezes, quer resolver e levanta a bandeira que o cara nem tinha pensado nisso. A gente, às vezes, acaba levantando o problema numa solução. Então, tem que ser um negócio que tem que ser pensado não é numa reunião virtual, é uma reunião, acho que, presencial, com... Não estou falando seja PT, comitê, nada disso, pode chamar todo mundo. que é do Fórum para a Reunião para discutir isso, mas, se vai encarar para a soja, Maurício, que vocês já estão encarando, eu acho que a gente tinha que botar o bolo logo de uma vez. É, Manoel, é só um detalhe da soja. Cuidado para a gente não deixar. Só toma cuidado para a gente não deixar os outros sem fala, né? Tudo bem. Tá, Maurício? Se não, a Mayara está de tempão ali já com a mãozinha levantada. Mayara, logo depois eu passo a palavra para você, Maurício. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu concordo com vários pontos que foram colocados com essa perspectiva da gente pensar ações mais propositivas que sejam encaminhadas para a alerje e que possam ser pensadas no âmbito da alerje, então que possam ter um encaminhamento prático. Compensar uma agricultura mais voltada para alguns nichos, essa questão da agricultura urbana e perurbana, ela está em alta no momento, acho que é uma possibilidade, tem um potencial inclusive muito educativo de pensar a questão da alimentação, de pensar a construção das dietas alimentares a partir da agricultura urbana e perurbana. Um outro nicho que vem crescendo muito com a valorização de uma alimentação saudável é a agroecologia, é a produção orgânica e é algo que a gente pode considerar também, mas eu acho que se nós vamos pensar em termos de cadeias produtivas, é preciso que a gente só delimite com clareza o que é o foco desse fórum. E se o foco desse fórum é pensar em desenvolvimento rural, a gente precisa pensar nos segmentos que de fato contribuem para o desenvolvimento rural. Se a gente está focando em sustentabilidade, se a gente está focando em pensar emprego produtivo no campo, se a gente está focando em pensar efetivamente segurança alimentar, já que a gente apontou na última reunião que o Rio de Janeiro tem uma dependência muito grande de importação de alimentos, que o Rio de Janeiro vem perdendo o pessoal ocupado na agricultura nos últimos anos, a gente precisa priorizar determinados segmentos ou determinadas cadeias produtivas e não cultivos comerciais que já são extremamente capitalizados em relação a outros segmentos da agricultura. Se a gente está pensando em desenvolvimento rural, a gente tem que pensar em enfrentar desigualdades que são marcantes, tanto no campo brasileiro, quanto no campo do Rio de Janeiro. E, para enfrentar essas desigualdades, a gente não pode investir em segmentos que já são hiper-receptários de investimentos públicos. A gente precisa investir nos segmentos que, de fato, contribuem para a segurança alimentar, para o emprego produtivo no campo, para a produção de alimentos e para a sustentabilidade. Então, eu só acho que é um pouco de clareza entre o que a gente propõe em termos de perspectivas, em termos de discurso, e o que a gente vai propor na prática. A gente quer, de fato, incluir esse discurso em prática, a gente precisa focar em determinadas cadeias produtivas e em determinados segmentos produtivos. É só isso. Obrigada. Obrigado, Mayara. André, logo depois, Maurício. Tá, Maurício? Só fazendo um contexto, o Ronaldo falou, como eu falei, eu sou um dos consultores técnicos da Prococo Brasil, né? São representados por 11 estados, os 11 maiores produtores. Eu sei que o coco, Ronaldo, já teve um momento aqui no estado, só que o cenário hoje é outro, né? Não sei se você está sabendo, mas a própria Coco Legal está estruturando uma indústria em Boa Esperança, próximo lá de Boa Esperança, lá no Espírito Santo, São Mateus. E hoje, como a colega Mayara colocou, não se justifica hoje você trazer uma carreta de coco que mais de 50% é fibra, ou seja, você está carregando resíduo ao invés de água. E hoje, a maioria das empresas, elas têm que focar no discurso da sustentabilidade, né? É um tema muito forte, os consumidores estão muito atentos a isso. Então, o pessoal está buscando, né? E a gente vê uma oportunidade. não sei se vocês estão acompanhando, mas o preço do fruto na praia hoje está R$ 10,00 aqui no Rio. Na Bahia, que a Bahia hoje é o segundo... Segundo não, acho que caiu para terceiro, porque o estado do Pará hoje é o segundo maior produtor de coco no Brasil, graças ao nosso ex-colega da Rural, Emerson Tenório, não sei se vocês sabem, mas o Emerson Tenório formou na ENA 64, ele é o dono da Sococo e tem dois grandes municípios lá no estado do Pará que realmente tem transformado o Pará em um grande produtor de coco. Então, acho que tem algumas oportunidades. Talvez é interessante convidar essas empresas, que não são grandes empresas, mas que já estão instaladas aqui dentro do estado, para que a gente pudesse ouvir e se atualizar um pouco das informações e talvez aqui a gente tentar propor coisas interessantes. Assim como tem sido colocado aqui, eu não tinha conhecimento desse projeto, principalmente em relação ao plantio do eucalipto e principalmente da recuperação com árvores nativas, que eu considero também um grande importante para a região norte. Mas é basicamente isso, talvez a gente ouvir um pouquinho mais o setor produtivo, trazer eles aqui para a gente entender melhor. Eu acho que cabe aqui o Fórum da LERJ, como um canal realmente para estar ouvindo essas pessoas junto conosco aqui que representam algumas instituições para a gente tentar propor coisas interessantes para o nosso estado. Obrigado, Maurício. Você ia falar naquela hora? Na verdade, comentar com o Ronaldo a questão da soja, nós conseguimos equacionar a princípio a questão da exportação da soja. Quando ela foi exportada, Ronaldo, tinha um erro aqui, mas realmente o estado entendeu que a lei Candir tem validade no caso da exportação da soja aqui. Então, houve um pagamento de forma errada, mas que o pessoal que já exportou pelo Rio e exportou para o Santos, eles poderiam se beneficiar. E eu acredito que o eucalipto é a mesma coisa porque eles estão... A ideia de exportar no primeiro momento pode ser que se beneficie também. Não sei se o eucalipto é a mesma forma. Mas eu tenho, Ronaldo, falado em algumas outras reuniões, não sei se você participou, eu acho que a Alergia, o governo do estado e o poder público de maneira geral, a gente precisa trazer para o Rio uma condição melhor de negócio. Quando eu falo isso, eu falo muito na questão de infraestrutura, de estrada, de acesso, de energia elétrica, na questão tributária e na questão ambiental. e quando a gente defende isso, nós não estamos defendendo somente aquilo que às vezes as pessoas dizem e criam como que é o agronegócio, não é. Nós estamos falando de produtores, por exemplo, de citricultura. Nós do Senar temos feito um trabalho com a citricultura na região serrana e recuperando algum trabalho na região de Rio Bonito e Itaboraí com rentabilidades que poucas atividades dão. Então, nós estamos falando de uma citricultura de um cara com um ou dois hectares ter renda de produtores de 100, 200 hectares. Isso é sustentabilidade. A cafeicultura hoje, para vocês terem uma ideia, nós pensarmos no cornilon produzindo 80, 100 sacas por hectare, a 1.400 reais a saca do cornilon, nós estamos falando de 150 mil reais bruto por hectare. São poucas as atividades que podem remunerar e isso é viável para qualquer tipo de produtor, do produtor de um hectare a 100, a 200, a 300 hectares. E todos os produtores, tanto o pequeno produtor ou assentado que estiver em volta de uma estrutura de produção maior vai se beneficiar. Por exemplo, se nós tivermos soja de milho no estado, o produtor de leite um dia pode beneficiar de uma soja de um milho mais barato, de uma infraestrutura. Então, a gente tem que acabar com desmistificar isso, de que nós estamos pensando no grande, no maior, nós estamos pensando em todos, em sustentabilidade de todos. Eu digo nós da Federação da Agricultura, do Senar. Se vocês forem ver a assistência técnica hoje que o Senar faz, nós estamos chegando a 600 produtores. 90% são de médios a pequenos produtores. Então, mas agora, nós temos que ter produtores eficientes. É produtores, se vocês tiveram oportunidade de visitar a região noroeste do estado, a região alta, do alto noroeste, ver o que é produtor com 5 hectares, com 3 hectares de café, vivendo extremamente bem, com renda. Mas por quê? Investindo em tecnologia, em conhecimento, em assistência técnica. Então, e nós estamos querendo trazer isso para uma região, que vamos colocar a região norte do estado, que depois da cana-de-açúcar, nada mais teve de rentabilidade nessa região. Então, quando a gente pensa num eucalipto, é porque ele vai favorecer o cara que tem pouco, mas vai gerar emprego, vai gerar renda para o campo também. E não vai tomar toda a região, não. Nós estamos falando de um levantamento da Embrafa de 300 mil hectares de terras viáveis para soja e milho. Nós estamos falando de 300 mil. Eles estão falando em mais de 10% só dessa área que eles vão utilizar. E se vocês tiveram oportunidade de visitar o que é uma degradação na região norte do estado, nós vamos aqui culpar quem foi. e agora nós temos que reverter essa situação de desertificação. Nós temos que... Eu acho que ela vai mexer agora. Maurício? Acho que... Maurício? Não, já concluí. Obrigado aí, o finalzinho. Fred, concluí. Obrigado. O finalzinho falhou. Não, 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 não. Você vai concluir. Obrigado, Fred. Tá bom. Vai lá, Ronaldo. Não, é... Complementando o que o Maurício está falando aí, eu também acho que a gente não tem que inventar nada. E a condição está posta para todo mundo. Agora, eu queria sair daquela coisa que, ó, precisamos melhorar a história de vicinagem. Uau! Precisamos ter luz. Isso é o básico que o estado tem que fornecer. acho que não cabe a nós, hein? Cabe comentar que isso continua ruim. Você está lá... Quando a gente tem São Paulo com um apagão de quatro dias, de milhões de pessoas, a gente fala, puxa vida, né? É maior que a população inteira do interior do Rio de Janeiro. Mas, eu acho que a gente não tem que... Ninguém, em momento nenhum, está discriminando tamanho de produtor e acho que isso não... É o que o Rodolfo falou outro dia. O Rodolfo falou não. Agricultura é agricultura, tá? Ela pode ser urbana, periurbana, pode ser para grande, para pequeno. Ela é sempre para agricultura. A gente tem que trabalhar em prol da agricultura, tá? E da sustentabilidade. Então, que é uma coisa que não dá para você hoje não ser mais sustentável que você não sobrevive se não for, tá? E quando o André fala, por exemplo, de trazer... O coco é a embalagem para mim mais burra da natureza e a banana é mais inteligente, né? O coco você carrega em um caminhão com 7.500 quilos de coco, né? Agora, talvez não seja interessante, mais interessante, isso eu já cheguei a conversar com a Embrapa lá da... lá no Nordeste, meu Deus, o cara é o... Tabuleiro de Costeiro lá em Aracajú. Não, não, não. É a... Petrolina? É um cara que... Não, é um cara que é um craque no... Embrapa Tropical. Agroindústria Tropical, Fernando Abreu. Exatamente. De repente, se é mais fácil trazer água de coco congelada de lá, se é mais barato do que... Não, não estou falando. Tem que pesquisar e tem que olhar, tá? O que eu acho é que você... A gente esquece de uma coisa no Rio de Janeiro, gente. O Rio de Janeiro não tem agricultor, tá? Tem agricultor de café, de olerícula e um pouco de citricultura, tá? Não tem. O plantador de cana não vai plantar coco, tá? E dá certo. O arrozeiro acabou, tá? Você não tem a agricultor... Como você fala em coco e tecnologia, é para agricultor. Onde é que estão essas agriculturas? Você não vai transformar um pecuarista de corte extensivo em uma agricultura eficiente. Você consegue, sim, fazer um sistema agroflorestal interessante com uma planta que é simples como eucalipto, né? Com um anejo de capim, doutor Mocinho, um cara que a Rafael trouxe, é um craque. Ele tinha uma frase famosa que ele tinha um Fusca 73 guardado. Quem conseguisse manejar mais de 10 hectares de capineira, ele levava o Fusca. É impossível você não perder o pé. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as características do nosso produtor rural. Você não vai transformar... Nós, por exemplo, não tivemos sucesso no que eles chamam de alto noroeste, com pêssego. O pêssego deu bem, deu otimamente bem, só que eu tinha a mosca da fruta como uma... Assim, a doutora Cláudia foi lá para ver, perguntei para ela com quantos adultos a gente tem que aplicar o inseticida? Ah, com 6 a 10 adultos. Então, a senhora escolhe o pé de pêssego lá com 2 anos, tinha que desbastar 800 frutos, porque ele tinha 1.000 frutos para sobarem 200. Ele tinha 3,5 metros de altura, com 2 anos de plantio, no caso de água e temperatura. Aí, você sacudia, ela escolhe qualquer planta, ela escolheu o meu sacudir, saíram mais de 100 adultos. Então, é um negócio que tinha que aplicar inseticida praticamente de 10 em 10 dias. O cara do café não está acostumado, não aguentou. Aí, você pega a centricultura, falei, essa semana, não foi semana passada, não, tá? Desculpa, foi semana passada, foi na quinta-feira que eu falei com ele. Um amigo veio me pedir... A gente está fazendo um projeto de... Trabalhando com o Greening aqui no nosso laboratório, Instituto Senai de Inovação, aí precisava coletar folhas de laranja em vários locais do Rio. Eu fui ligando com os produtores que eu tinha mais relacionamento. O pessoal de São José do Bar, eu imagino que não seja uma caixa de laranja, tá? Seja um volume menor. Porque, por exemplo, o seu Antônio Kleber está colhendo 15 caixas de laranja por pé, tá? O Zé Roberto, irmão dele, está tirando 12. Então, eu imagino que seja aquela caixa que é a metade da caixa. Mas, mesmo assim, nós estamos falando 15, 7 caixas e meia, que é o dobro da média nacional em São José do Bar. Por quê? Porque tem que aplicar em sete cidadãos de laranja, tem que aplicar. Mas o cara está acostumado a aplicar por causa de ser tomateiro. Então, a questão é olhar muito o indivíduo, tá? Quando a gente, em vez de criar uma política pública que a gente acha que deveria ser legal, tá? Você não tem agricultor no norte do Rio de Janeiro. Você tem pecuarista e o cara que produziu o cano produz cano. Então, não confunda esse cara com agricultor. Plantar capinha é diferente para onde se fuda. Era só isso que eu queria colocar. Ok. Já estamos indo para uma hora de reunião. Temos que começar a apontar para alguma coisa. Temos, na verdade, duas propostas de uma... de iniciar o ano com um painel, né? Um painel sobre a questão do eucalipto e um painel sobre a questão do coco. E a gente precisa depois organizar isso. Não precisa sair hoje se for essa a proposta. Não precisa sair hoje com nomes, com tudo mais. Mas a gente tem que pensar até lá o que a gente vai fazer. Antônio Soares, por favor, a palavra é sua. É muito rápido. Eu vou concordar com a tua fala agora porque, assim, quando a gente pega um produtor rural que está acostumado com um determinado tipo de cultura e ele passa a fazer outra, normalmente ele se enrola. Aconteceu no Noroeste, por exemplo, onde o povo estava acostumado a plantar aquela roça de várzea, o arroz, o feijão, toda aquela cultura que se perdeu depois dos anos 70, eles passaram a ser mineradores e aí eles só fizeram lambança na mineração. Então, eu acho que o foco tem que ser, de fato, no produtor, na pessoa e para a gente poder, de fato, avançar em alguma coisa nesse estado. Porque, assim, hoje, por exemplo, você tem muita citricultura na região de Itaboraí, na região de Tanguá, na região de Silva, já tinha até Araroma, mas que muitas vezes esse produto se perde porque os caras não conseguem escoar muitas vezes. Falta uma capacidade também do Estado incentivar um mecanismo para escoar essa produção que a gente consegue. Eu sei de muitos produtores, por exemplo, em estradas rurais durante o verão que ficam intransitáveis e eles não conseguem escoar a produção. É uma questão da gente olhar também qual é a infraestrutura de transporte, a rede viária que a gente dá para esses produtores produzirem. porque eu não posso estar lá em Santo Antônio de Bado, por exemplo, e levar um dia inteiro para escoar a produção que ela não enterou num período de chuva. E a gente sabe que agora não enterou a gente tem que ter um período de chuva. Acho que a gente tem que olhar não somente para o produtor, mas também para a infraestrutura que a gente tem em fiário para escoar essa produção. Ok, obrigado, Antônio. Mayara, quer falar alguma coisa? Eu concordo com esse aspecto que o Antônio colocou, a logística de comercialização da agricultura é, sem dúvida, um dos maiores problemas de grande parte dos produtores no Brasil. Então, acho que pensar em alternativas nesse sentido, inclusive para viabilizar entregas da produção, esse é um problema recorrente, eu acho que essa é uma estratégia interessante. E eu acho que é importante a gente lembrar que nós vivemos no Brasil, nós vivemos em um dos países mais desiguais do mundo e essa realidade, ela repercute aqui no estado do Rio de Janeiro. Enquanto nós continuarmos homogenizando uma realidade que é extremamente desigual no campo, então, é de uma perversidade quase sem igual no mundo, nós só vamos contribuir para que as coisas continuem exatamente do jeito como elas estão e para que determinados segmentos que foram excluídos historicamente continuem sendo excluídos. Nós temos políticas públicas para exportação de alimentos no Brasil desde o século XIX. Nós vamos conhecer políticas para os setores que produzem alimentos internamente no Brasil só na década de 90. Então, a agricultura não é tudo igual, existem características muito diferentes entre diferentes ramos produtivos da agricultura. Enquanto nós não olharmos para essas diferenças e tentarmos inserir os segmentos mais excluídos, nós vamos continuar trabalhando para que essa desigualdade permaneça. Ok, obrigado, Mayara. Muito bem, estamos nos encaminhando ainda. Temos tempo ainda, mas fica com vocês. Já temos duas propostas, dois painéis e uma reflexão riquíssima hoje sobre vários pontos que podemos abordar. Como é que a gente fica? A gente fica com esses dois painéis para o início do ano que vem, vamos trabalhando durante esse período? Fred, eu faria uma proposta aqui de um painel ou dois painéis. Uma sobre a questão tributária que atinge o agronegócio para o Minentes e a questão de licenciamento ambiental para a produção no Estado. Eu acho que seriam duas questões importantes para a gente tratar em termos de infraestrutura. A tributária, volta e meia, nós temos problemas, nós tivemos dificuldade na questão do leite, temos dificuldade na questão de alguma coisa da carne ainda que não foi totalmente resolvida. O Ronaldo está mais por dentro. A questão da soja é um problema, do eucalipto, nós estamos falando de várias tributações. Além de mais, nós temos uma tributação de insumos muito maior do que qualquer outro Estado. Eu acho que era legal a gente levar isso num painel. Hoje, para você adquirir uma máquina, um equipamento fora do Rio é mais barato do que adquirir no Rio de Janeiro. Então, se nós pensamos no desenvolvimento de uma agricultura do Rio, e aí nós temos que imaginar que o Rio hoje tem menos de 4% da sua população está na zona rural, e temos menos de 2% do nosso território é área rural. Então, é muito pequeno para a gente pensar. A gente tem que ter alguns benefícios. Eu acho que a questão tributária e a questão ambiental de um fórum sobre isso seria interessante, em Beato, quando eu falo a questão de legislações que possam ajudar o licenciamento. O produtor rural jamais quer trabalhar na ilegalidade. E a colega Mayara, eu acho que o que ela está falando é importante, eu só que precisava pontuar quais estão esses setores. Nós, do Senar, que é uma instituição de formação profissional, hoje de assistência técnica, nós estamos aqui dispostos a estruturar programas para esse determinado público, sem problema nenhum. então, eu acho que era legal de pontuar. Nós precisamos atuar na cadeia produtiva do arroz, do feijão. Quando a gente fala da viabilidade, nenhum produtor, quando o Ronaldo fala, só para um detalhe importante da questão do coco, não sei se o Ronaldo conhece esse dado, quando o boom do coco no estado do Rio, um produtor vendia um coco a um dólar. Tem produtor vendendo um coco esse ano na roça, mesmo ele na cidade estando a 10 reais na praia, na zona sul do Rio de Janeiro, vendendo a 1,50. tá? Então, eu acho que é uma atividade que a gente tem que entender se ela tem sustentabilidade ou não. Então, é uma proposta que a gente tem que avaliar. É bom negócio? Nós podemos ter responsabilidade de propor alguma coisa que não é, que não é viável economicamente. Porque o econômico vai vir atrás de tudo, do social, do ambiental, do trabalho, de tudo isso. Tá bom? É só isso para a gente concluir. E como é que seria esse painel com as questões tributárias, Maurício? Você indicaria algum nome? Tem. Eu acho que tem que ver a tributação do agronegócio. Não sei se... A Firjan tem um grande trabalho dentro disso. Tem uma equipe muito boa lá. Não sei se teria como eles montarem isso, fazer uma análise dessa questão. é o Rodrigo, não é, Ronaldo? Acho que é o Rodrigo que sempre trabalha muito. É. Tem uma equipe muito boa. Nós da FAES não temos equipe tão preparada como a Firjan. E entenda-se que a Firjan tem um grande interesse porque se nós desenvolvermos um agronegócio, automaticamente nós estamos desenvolvendo o setor industrial também. Então, ela é uma parceira nossa importante em várias ações. Nós temos lá o conselho do agronegócio dentro da Firjan, que a federação é participante e outras entidades também. Então, eu acho que seria a questão tributária é importantíssima. Pelo menos para nós entendermos. E quando, Ronaldo, você falar que não tem muita relevância da gente, eu acho que tem muita. Eu acho que esse fórum dentro da Assembleia Legislativa nós precisamos que os deputados entendam qual é a situação tributária do agronegócio Fluminense. Eu acho que é porque a gente discute muito isso. Nós temos que trazer determinado negócio para o Rio, determinada atividade, nós temos que incentivar. Tá, como é que está a questão tributária do Estado? Como é que está a questão tributária? Você vê, a luta da instituição tributária do leite foi uma luta de cinco anos, dez anos. O leite do Rio perdia dez, sete por cento, não, dez por cento com leite de fórum. Então, eu estou falando de uma cadeia produtiva, que é a atividade que emprega muitas pessoas e de muitos produtores, de pequenos e médios produtores, principalmente pequenos produtores. Ok, obrigado, Maurício. Ronaldo? A gente tem realmente uma equipe muito boa. O problema é que no Rio de Janeiro a tributação, me desculpe a palavra, é uma zona. É difícil você entender. você, as leis tributárias do Rio de Janeiro nos transformaram num ambiente de negócio, cada negócio é diferente do outro, eu estava ouvindo hoje no rádio, do momento tributário, tem todo dia na CBN, o cara dizendo que no Brasil são 52 mudanças todo ano é uma por semana. É um negócio de louco, é difícil você acompanhar. Imagina um cara pequeno, aí o cara começa a sonegar mesmo e não consegue voltar. Então, eu não posso me comprometer pelos outros. Agora, eu acho que a gente devia pegar, por exemplo, quando a gente passou um ano e meio e conseguiu brigar pelo crédito presumido no ICMS da carne, a gente teve uma ajuda muito grande aí, aí é uma coisa que você pode avaliar, Fred, por exemplo, tinha um tal de Leonardo, não sei nem se está lá ainda, ele era assessor do deputado Chico Machado, que nos ajudou muito nisso, não estou fazendo, a gente aqui não faz política partidária, por favor, mas ele tinha um tal de Leonardo, um advogado que era um puta tributarista. Então, nos ajudou muito, porque advogado da Roça pegam as coisas que a gente não, umas nuances que a gente não percebe no dia a dia, porque a gente não está nessa atividade. Então, eu acho que a gente podia, acho que concordo com o que o Maurício falou, são dois temas importantes, o licenciamento eu tenho sempre muito medo, que é onde a gente sempre apanha no final. Você sempre foi fatiado aquilo, desde que foi criado o INEA, o secretário não indica o cara do INEA, aí você combina tudo com a secretaria e o INEA diz que não vai fazer e não faz. Você teve, há pouco tempo, uma raridade que foi o fio e o Tiago Pamplona que era uma indicação do outro. Então, estava mais fácil de funcionar. Hoje em dia, não sei de novo se o Renato é um cara indicado, meu Deus, como é o nome do secretário lá de Petrópolis, o ex-prefeito? Bernardo Rocha. Bernardo Rocha. Renato Rocha é do INEA. Agora, o secretário é o cara lá de Petrópolis, o ex-prefeito. fugiu o nome dele agora, meu Deus. Bom, então, o licenciamento é mexer no ninho de marimundo, tá? A gente tem que sempre lembrar disso. Eu acho que tem que botar na pauta. Você tem uma média de sete anos para ter um motor órgão de água de água no Estado. Que ambiente você está oferecendo para o empresário? De qualquer negócio. Qual é o negócio que não... Qual é a indústria? Qual é a produção que não usa água? Do que quer que seja. E você ter... Ou você está num lugar atendido e paga uma água cara, tá? Ou você passa uma ilegalidade. Hoje, o máximo autorizado de uso sem cobrança de água no interior, que todo mundo finge que usa e usa muito mais, é de 34 metros por dia. 34 mil litros de água. E se o cara no café numa época com cinco meses de seca ou com um cara que planta tomate, ele está botando água todo dia e põe oito litros em cada cova. Quer dizer, a gente paga para emitir o marco legal da aquicultura. A aquicultura hoje, você consegue fazer só com comunicação dois hectares de lâmina d'água. dois hectares de lâmina d'água se juntar. Eu, Maurício, em cerveja, a gente come todo o peixe. Então, a parte tributária, os marcos legais do licenciamento, eu acho que a gente tem que entrar na discussão. Mas tem que entrar na discussão, Fred, com patrocínio forte aí dentro. Porque se a gente entrar nisso sem patrocínio, a gente vai ser engolido. É isso que eu acho. Acho que os três assuntos são importantes. Tenho dúvida se a gente vai fazer um painel de coco num lugar que não tem coco. Trazer ideia de coco acho que não seria prioridade. Para mim, esses três já seriam prioridades. Se dá para fazer na mesma reunião, a menina da Trimais faz ou quem quer que seja, ou o diretor que esteve lá em campus, eles fazem meia hora apresentação. E da outra meia hora para a discussão, nessas duas horas dá para tratar agora a parte tributária e a parte de licenciamento. Eu acho que a gente tinha que discutir internamente e você voltar para a gente com eu tenho um apoio aqui, mas se a gente não tiver um apoio aí nessa casa é melhor não mexer no assunto porque a gente vai... É aquilo que eu falei. Ninguém sabe que não tem que tem ICMS na operação interna de eucalipto. Aí a gente vai e levanta a bandeira. Eu quero retirar o imposto nas transações internas de eucalipto. Aí metade que infelizmente você está num lugar e isso a gente pode falar com raríssimas exceções nós temos uma assembleia de 70 deputados que é urbis não é ruris. O cara não tem de nada. Se você botar um pé de couve ou uma vaca ele vai ter dúvida de qual é o pedalente aí. Então eu acho que a gente deva tratar dessas discussões mas com aval da casa vamos encarar essa discussão a gente tem todo o prazer de somar e levar e levar propostas. Agora a gente tem que saber qual vai ser a reação. Você tem um deputado aí que eu não vou citar o nome que você fala em o que você fala em diminuir imposto ou dar isenção ele quer uma compensação um cálculo um cálculo de impacto qual o impacto que tem da isenção para a transação interna de eucalipto. Eu hoje pago zero aí não tem que medir o impacto aí para medir o impacto tem que ter dinheiro para alguém fazer essa conta aí caiu a secretaria aí passa um ano aí tem que botar no orçamento do ano seguinte aí vamos ficar três anos discutindo esse assunto então eu acho isso vamos discutir tributação vamos discutir licenciamento é necessário é necessário desde que a gente tenha amparo político aí dentro ok obrigado Ronaldo bom temos aí três propostas duas propostas três propostas né e muito tempo para reflexão né na nossa próxima nossa próxima vez a próxima vez que a gente se vê deve ser no fórum espero vê-los né espero contar com a presença de todos né por favor será muito importante a presença de vocês e podemos até em algum momento do 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 jornal por fora a gente sentar e conversar sobre isso a gente conversando e tentando alinhar para o início do ano que vem afinal de contas já estamos em outubro e o ano passou correndo já está sendo finalizado temos três propostas de painel e vamos começar a estudar sobre elas bom chegando ao finalzinho da nossa reunião mais alguém quer tecer algum comentário quer colocar alguma sugestão a do coco está mantida correto ok então são quatro podemos convidar por exemplo o presidente da Procomo Brasil vamos primeiro conversar sobre as possibilidades momentos né aí depois a gente começa com a questão dos convites nós temos quatro propostas então temos que fazer uma ordem de prioridade né então o que o Ronaldo propôs para que eu para que eu possa colocar duas delas que é tributária e a questão do licenciamento em discussão ele vai vocês vão ter que vão precisar me dar um tempinho para conversar na casa para ver essas possibilidades o Ronaldo está certíssimo a respeito disso e aí a gente já caso a gente elimine ou não a gente já abre né espaço para alguma delas tá bom mas pode deixar que a proposta Fred posso fazer uma sugestão lógico eu acho que a gente te dá mais tempo para ganhar isso até para virar o ano a gente ver como é que fica a recomposição das secretarias etc porque se a nós não acontece muito mais coisa não não mas o ano que vem vai ter mudança a gente sabe que vai ter exatamente então a gente poderia Jair o Maurício já vai trabalhando quatro e mais a apresentação e eu acho que a gente pode fazer as duas coisas numa reunião tá dá tempo tá eu não sei o que o André acha da história do coco se dá para fazer o cara falar mais de meia hora e ninguém aguenta mais sim sim então era meia hora para apresentar e meia hora de qualquer maneira de qualquer maneira a gente vai ter a gente sempre abre o ano para reunião geral e aí se apresentam propostas principalmente pelos presidentes das instituições e a gente logo no início a gente tem uma reunião logo depois da reunião geral para que a gente traça os nossos caminhos então a gente já pode colocar esses dois painéis logo na antiprima e esperar essa questão tributária a questão do licenciamento mas para afastar um pouquinho mais deixa a coisa acontecer esperar ver como é que está a temperatura essa coisa toda pode ser assim? eu concordo perfeito perfeito Mayara tudo bem? Maurício Antônio perfeito show ok então vamos trabalhando nesse sentido né Mayara quer falar alguma coisa Antônio quer falar alguma coisa não tudo bem ok então sendo assim a gente já tem mais ou menos encaminhado o que vai acontecer no iniciozinho do ano que vem e já temos algo para trabalhar principalmente no meu caso né então sobou pra ti o bagaço da laranja é tá bom então agradeço a todos pela reunião muito obrigado um excelente resto de semana pra vocês e a gente deve se falar ainda vocês devem ter notícias a respeito do fórum como eu falei da jornada do fórum G20 gostaria de vê-los todos aqui no Palácio Tiradentes durante o evento até porque aqui a gente não discuta alguma coisa pelo menos pra gente apertar a mão tomar um café junto se ver vai ser muito importante vai ser mesmo Fred vai ser de 4 a 8 de novembro tá pertinho tá tá pertinho ok então agradeço a todos muito obrigado até a próxima obrigado Mayara obrigado Antônio obrigado Antré até mais um abraço a todos valeu Ronaldo um abraço tchau tchau